Música Juazeiro do Norte é a primeira cidade do estado do Ceará que está recebendo a Carajás Home Center É uma empresa nordestina com forte atuação nos estados de Alagoas e Paraíba O que nós precisamos como empresários, como pessoas que se acordam cedo É trabalhar, não tem um segredo, é se acordar cedo e dormir mais tarde mesmo Trabalhar um pouco com a cabeça, claro que todo mundo passa por dificuldades Todo mundo passa por momentos que a gente às vezes dá vontade de correr Mas a gente tem que acreditar no Brasil Com 4 anos de idade a gente vinha na besta do véio E aí a gente dizia, um dia a gente vai montar uma loja aqui Música Juazeiro para mim é um sonho, e tudo começou por ele Sempre eu fui protegido pelo grande arquiteto do universo que é Deus e o padre Cícero Música E eu tenho uma admiração muito grande por todos os alagoanos Porque aprendi desde cedo a conhecer aquele estado tão querido e responsável também pela grandeza desse município de Juazeiro do Norte Tenha certeza que aqui reside uma gratidão enorme para todos os alagoanos A empresa Carajás tem mais de 4 décadas no mercado e cerca de 2.500 funcionários Aqui em Juazeiro muita gente ganhou emprego na nova loja É um problema que nós vivemos hoje no Brasil, de recessão, de crise financeira É uma crise na parte política, nós estamos todos nós trabalhando muito em melhorar essa questão Mas o Cariri vem na contramão, sempre crescendo, dando exemplo E essa loja do Carajás, teremos aqui aproximadamente 700 empregos diretos e indiretos Inclusive todos os empregos são da região do Cariri No momento da inauguração da Carajás na terra do padre Cícero Muitos convidados participaram do evento Todos ficaram encantados com o novo empreendimento Esse é a rede cliente da Carajás também De Arapiraca De Maceió E viemos aqui comemorar Essa festa bonita aqui da festa do Padre Cícero É uma loja que tem preço, que tem variedade, que tem quantidade Que tem prazo também para os empresários, para os comerciantes Para os construtores da nossa região alavancar seu próprio negócio Como é que mudou na sua cidade assim que o Carajás chegou? Como foi a experiência da mudança? Desenvolvimento, crescimento, desafio As outras lojas tiveram que acompanhar a modernização E ela está trazendo isso para cá E aqui é um entreposto comercial desde sempre Dessa forma a gente vai fazer com que os outros comerciantes Pequenos, médios, até grandes comerciantes Possam se inspirar aqui e fazer suas compras Se aperfeiçoar o seu serviço Para prestar uma melhor atenção E consequentemente uma qualidade no seu trabalho para a população Queria agradecer ao povo de Juazeiro Isso é um sonho de mais de 40 anos E para mim, meu coração está batendo muito forte Você vai ver uma realidade, um novo conceito de loja Não viemos para enfrentar ninguém Viemos para contribuir Para nós crescermos juntos E ninguém cresce sozinho Não existe nenhum lugar Onde o sucesso vem do seu trabalho Só no dicionário Fora isso é trabalhar para que o sucesso venha Essa é a oitava loja da Carajás Romicente Fora do estado de Alagoas Aqui as pessoas vão encontrar 55 mil produtos Tudo ligado à construção civil A Carajás aqui do Cariri É uma loja com quase 8 mil metros quadrados Com mais de 55 mil itens E pode ter certeza que vocês vão achar alguma coisa Para a casa de vocês Para deixar a casa mais linda A Carajás está seguindo os preceitos do padre Cícero Não tenha dúvida, é verdade Desde lá de trás, nosso padrinho Cícero Ele sempre cultivou essa cultura na região Toda loja foi construída pensando no meio ambiente Para você ter uma ideia Toda coberta Há uma captação Da água pluvial Para voltar ao lençol freado Vamos dar uma aplausia Vamos dar uma aplausia E até a próxima senhora Que os dois deram as mãos Para esse empreendimento Vim gerar emprego e renda Aqui no Jazeiro do Norte Então eu queria pedir Uma forte salva de palmas aos dois Muito obrigado E vamos ter muito mais Porque o padre Cícero é eterno A Cícero é eterno A Cícero é eterno